A Prefeitura de São José dos Campos promove hoje em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região Campinas, um seminário regional de conscientização, ações estratégicas para a erradicação do trabalho infantil. O evento será das 8 da manhã a 1 da tarde no CEF, Centro de Formação do Educador, na Avenida Olivo Gomes 250 Santana, Região Norte. Estarão presentes autoridades do Judiciário, lideranças e representantes de prefeituras das cidades da RM Vale, a região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Durante 5 horas serão realizadas palestras, painéis de discussões e apresentações artísticas.